Neste vídeo eu vou falar sobre o julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, onde o termo mãe pode ser constrangedor para a comunidade da sopa de letrinhas. Vou falar também sobre a prisão do deputado pissolista, o Glauber Braga, que está quase caçado já lá na Câmara dos Deputados, mas que continua sendo um extremista. Vou falar também sobre a mudança de estratégia do Pablo Marçal, candidato a prefeito pela cidade de São Paulo. Antes que eu fale sobre estes temas, eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva aí, acione o sininho das notificações para que você seja notificado sobre outros vídeos que eu poste aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e também de fazer os seus comentários. Vamos começar então, pessoal, falando sobre esta notícia lamentável aqui. STF julga se o termo mãe desrespeita pessoas trans. É isso mesmo, eles estão julgando, a Suprema Corte Brasileira, que parece que não tem mais nada para fazer, está julgando se o termo mãe usado quando a criança nasce, ali quando vai lá no SUS, né, que nasce e vai fazer então o seu documento ali para depois fazer lá no cartório a certidão de nascimento, se o termo mãe desrespeita as pessoas trans. O argumento é que existem homens que são mulheres biológicas que podem engravidar e aí, como eles são homens, eles não querem ser chamados de mãe, mesmo ele tendo dado à luz. Este é o argumento. Então, tem uns malucos aí que agora estão dizendo que são mulheres, estão tomando hormônio, né, eles são homens, dizem que a mulher toma hormônio, mas esses aí não vão engravidar, isso aí não tem nenhum risco de ser chamado de mãe porque eles não vão engravidar. Ah, mas ele pode adotar uma criança e ser chamado de mãe, pode até ser, pode até ser, pode ser chamado de mãe. Agora, o contrário, o contrário, a mulher que se diz homem e toma hormônio, tira ali as mamas, toma hormônio para nascer, barba nascer, tem uns que fica até careca, né, a filha da Gretchen, por exemplo, a Tammy Gretchen, ficou até meia calva, perdeu os cabelos ali, tanto hormônio que tomou, testosterona. E aí, se uma pessoa dessa engravida, porque ela continua tendo ali o útero, continua tendo os ovários, e se ela engravida, ela não quer ser chamada de mãe porque ela é pai, ela é homem. Então, isso aí era caso para tratamento psiquiátrico e não para julgamento no STF, porque tem uma minoria de pessoas, uma minoria de malucos aí, que estão se sentindo constrangidos com o termo mãe. Você gostaria que tirasse o termo mãe dos seus documentos e o termo pai? Eu vou sempre chegar lá na casa dos meus pais, eu vou sempre chamar minha mãe de mãe, vou dar benção para minha mãe, vou dar benção para o meu pai, como eu sempre fiz desde quando eu nasci. E vou respeitá-los como sempre fiz. E fico indignado de ver vagabundos entrando na justiça, esses esquerdistas vagabundos que não tem o que fazer, e o pior ainda, o Supremo ainda vai dar em consideração, levar em pauta para julgamento um negócio como esse. Isso é uma coisa ridícula o que está acontecendo, ridículo isso daí. Então, infelizmente, nós temos a nossa Suprema Corte perdendo tempo com esse tipo de baboseira. O outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre a prisão do deputado, quase ex-deputado, Glauber Braga do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Até parece que existe socialismo com liberdade. Mas, enfim, ele foi preso porque ele estava fazendo baderna lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele se juntou ali aos estudantes para fazer baderna lá, para reivindicar um monte de direitos que, convenhamos, é um absurdo. E aí está aqui o vídeo do Galber Braga sendo detido. E aí está aqui o vídeo do Galber Braga. Estudante algemada, nossa, que absurdo, né? Quer dizer que a pessoa agora, porque é estudante, ela pode fazer o que quiser que jamais vai poder ser algemada. Não pode. O Galber Braga foi lá, certamente aquelas estudantes que foram algemadas ali, elas que estavam mais alteradas porque teve uma ordem judicial para desocupar o prédio da UERJ. E aí os policiais foram lá para cumprir a ordem judicial e os estudantes, ou os estudantes e as estudantes, eles colocam mais as mulheres na frente ali para se vitimizar mais ainda. Eles não queriam sair de lá e aí foram obrigados a ser tirados na marra. Alguns deles foram algemados e levados para a delegacia. E o Galber Braga se meteu no meio para defender essa turma. Esse Galber Braga tem que ser caçado. Ele já foi caçado no Conselho de Ética, já foi caçado e agora vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E com certeza, eu acho muito difícil o Galber Braga se safar dessa. Eu acho que ele vai ser caçado. O mandato dele vai ser caçado. E aí nós temos aqui o vídeo da mulher dele, da também deputada Sâmia Bonfim, chorando as pitangas porque o maridinho dela, baderneiro como ela, foi preso. Vamos dar uma olhada no vídeo. Diego, os policiais foram ali a pedido da reitoria que acionou o governo do Estado e aceitou a entrada da polícia, aliás, a tropa de choque dentro da UERJ. Isso nunca tinha acontecido antes com essa universidade estadual. Geralmente, os conflitos políticos estão solucionados com política. Conflitos políticos? Mas esses estudantes estão indo lá para estudar, não é para fazer politicagem. Eles estão indo lá para estudar. Por que é que tem que ser um conflito político dentro de uma universidade com os estudantes? Por que conflito político, né? Começa por aí. A Sâmia Bonfim falando que tem muitos criminosos que deveriam ser presos. Certamente, ela está se referindo ao pessoal do 8 de janeiro, ao pessoal da direita. Porque ela, junto com o marido dela e toda essa esquerdalha, são os que mais defendem bandido a vida inteira. Eles defendem a soltura de bandido, a impunidade para bandido. Traficantes, homicidas e tudo mais. Sempre defenderam. Desencarceramento, soltar bandidos. E agora vem falando que tem muitos bandidos aí para ser preso e fica prendendo o marido dela e os estudantes. Que estavam ali, se for levar ao pé da letra, fazendo aquele ato antidemocrático, porque eles estavam dentro de um espaço público, invadiram o espaço público, assim como fizeram o pessoal do 8 de janeiro. E deveriam, então, se for levar ao pé da letra, ser condenados ali a 17 anos de cadeia, né? Mas não é isso que acontece. Os estudantes estavam lutando por direito à alimentação, à moradia, a ter acesso a materiais didáticos. Porque para um estudante pobre é muito difícil morar na cidade do Rio de Janeiro e ter condições de desenvolver os seus estudos. Mas a polícia foi acionada para prendê-los enquanto a gente estava... Pois é. Eles estavam lutando pelos direitos de alimentação, moradia. Eu acho que a universidade tem que oferecer aulas, oferecer o ensino. Universidade. Não estamos falando de educação básica, nós estamos falando de universidade. E aí, o que é que acontece? Parece que lá, antigamente, tinha o tal do bandejão, onde os alunos comiam ali no restaurante. Servia lá no bandejão e comiam ali. Aí, quando veio a pandemia, esse pessoal começou a receber dinheiro, ao invés de... Porque eles não podiam ir lá na universidade, assistir as aulas presencialmente. Ao invés deles comerem, então, eles estavam recebendo em dinheiro. E aí, terminou a pandemia e eles estão comendo no bandejão e continuaram recebendo também o dinheiro. E eles estão brigando porque eles querem continuar recebendo esse dinheiro. Não é para eles comerem. Eles pegam esse dinheiro e vão fazer outras coisas com esse dinheiro. É por isso que eles estão revoltados. E aí, nós temos aqui... Nós temos aqui a notícia no Cafezinho, que é uma página de extremíssima esquerda. Glauber Braga e três estudantes são liberados da cidade da polícia. O deputado lamentou o fato ocorrido na UERJ. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, foi liberado na noite dessa sexta-feira, após passar a tarde detido por defender estudantes da universidade. Passou a tarde detido. Se fosse alguém da direita que tivesse invadido um prédio público, nós sabemos o que teria acontecido. Certamente, estaria preso ainda, seria condenado a anos de cadeia por conta disso. Mas aí, o pessoal da extrema esquerda, que faz o que quer, faz a baderna do jeito que quer, eles vão lá, são detidos e ficam ali à tarde, são liberados. E aí, nós temos aqui a notícia do Cafezinho, que fala aqui... Vamos ver o que diz aqui. Eu vou ler umas partes da matéria aqui. Deixa eu centralizar melhor para a gente ler. O deputado federal Glauber Braga foi liberado na noite de sexta-feira, após passar a tarde detido por defender estudantes na Universidade do Rio de Janeiro, de uma ação de desocupação. Ao deixar a cidade da polícia na zona norte do Rio, o parlamentar disse que hoje é um dia lamentável do ponto de vista do que foi feito. Estudante lutando pelo direito de ficar na universidade e sendo recebido por bomba. Bom, Glauber, se o estudante estivesse lutando pelo direito de estar na universidade estudando, certamente ele não teria sido detido. Mas o problema é que eles estão proibindo os demais estudantes de estudarem, porque eles são os baderneiros e eles querem ficar ali proibindo. Os outros estudantes, a maioria deles que querem estudar, não podem estudar por conta desses baderneiros. Glauber foi liberado junto com três estudantes da UERJ detidos na ação de desocupação do pavilhão João Lira Filho, no Maracanã, zona norte do Rio. Os universitários estudam enfermagem, jornalismo e oceanografia. Aí aqui embaixo, tem um deputado que se chama Flávio Serafini. Flávio Serafini diz o seguinte, ele é do PSOL também. É lamentável o que aconteceu na UERJ hoje. O deputado federal Glauber Braga, jornalistas e estudantes foram presos em um episódio que jamais deveria ocorrer em universidade pública. A luta dos alunos por seus direitos precisa ser ouvida e respeitada e não respondida com repressão. Mas aí quando é a direita, que é respondido por repressão e condenações absurdas, vocês da extrema esquerda comemoram. Mas aí quando é com vocês que são detidos e já são liberados logo em seguida, vocês ficam reclamando. Nossa solidariedade a Glauber, jornalistas e estudantes da UERJ, repúdio a qualquer forma de violência que impeça o diálogo e o avanço da educação pública. Meu Deus do céu, que tipo de avanço da educação pública nós vamos ter com essa turma se formando desse jeito, né? É uma geração que está perdida. O coronel André Matias, do Comando de Operações Especiais, fez um relato da desocupação do prédio. Um policial que participou da desocupação ficou ferido ao manejar um artefato explosivo e tal e foi levado ao hospital. Além do deputado federal, três estudantes também foram detidos, um de enfermagem, outro de sonografia e o terceiro de jornalismo. O deputado federal, o que o Glauber Braga fez então, né? O deputado federal obstruiu o cumprimento do mandado judicial, inclusive se colocando entre a polícia e uma aluna que foi presa. A UERJ está oficialmente desocupada, não tem mais alunos, está entregue ao procurador da universidade. Os que participavam da ocupação saíram da universidade por conta própria. Fugiram da ocupação enquanto a polícia militar entrava. Eles saíram do local no momento em que a gente cumpria o mandado. Então, finalmente, os baderneiros desocuparam a universidade com a força policial, porque eles não fizeram isso antes de chegar à polícia ali com a ordem judicial. A UERJ foi ocupada pelos estudantes no dia 26 de julho último. 26 de julho, agosto, setembro, quase dois meses de ocupação. Quase dois meses sem ter aula, sem os alunos que querem estudar, poderem estudar por conta desses baderneiros. A ocupação do pavilhão foi uma forma de protesto contra mudanças nas regras para concessão de bolsas e auxílios e assistência estudantil. Eles pedem a revogação do ato executivo de decisão administrativa número 38 de 2024, que estabelece, entre outras medidas, que o auxílio alimentação passará a ser pago apenas a estudantes cujos cursos tenham sede em campi, que ainda não disponha de restaurante universitário. É lógico, se você tem um restaurante, você já está comendo ali, por que você vai ter que receber um auxílio alimentação? Se você já está recebendo a comida, e eles querem receber, o valor do auxílio alimentação será de R$ 300,00, pago em cotas mensais, de acordo com a disponibilidade orçamentária. E nós sabemos que esse desgoverno que está no poder hoje acabou com as verbas das universidades, diminuiu, reduziu drasticamente as verbas nas universidades, apesar de ser uma universidade estadual, também acaba sendo atingida. Além disso, o ato da UERJ estabelece como limite para o recebimento de auxílios e Bolsa de Apoio à Vulnerabilidade Social ter renda familiar por pessoa bruta igual ou inferior a meio salário mínimo vigente no momento da concessão da Bolsa. Atualmente, o valor é equivalente a R$ 706,00. Para receber auxílios, a renda precisa ser comprovada por meio do sistema de avaliação socioeconômica. Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que a 18ª Delegacia Policial na Praça da Bandeira investiga o descumprimento de decisão judicial. Os quatro conduzidos foram ouvidos na condição de testemunhas e, posteriormente, liberados. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. Então, nós vemos aí o Glauber Braga detido, junto com outros três baderneiros, que se dizem alunos, e, posteriormente, liberado. E estão chorando as pitangas aí. Se fosse condenado a 17 anos, vocês tinham motivo para ficar reclamando. Mas vocês foram só ouvidos como testemunhas e liberados. E agora eu vou falar sobre a mudança de estratégia do candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal. Quem acompanhou os debates aí? Nós vimos que, nos debates anteriores, o Pablo Marçal, ele chegava com o pé na porta, ele acusava todo mundo, estava acusando todo mundo e provocando todo mundo. E nós vimos no debate aí, lá da cultura, da TV Cultura, que o Datena, inclusive, deu uma cadeirada no Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, então, disse que tinha sofrido ali uma fratura na costela, apareceu já depois com a mão enfaixada ali, ou engessada, não sei. E aí, nós temos aqui o Fernão Lara Mesquita, que é um jornalista. Ele diz o seguinte, ó. Laudo do IML diz que fraturas de Marçal nunca existiram. O laudo do IML, que fez o exame de corpo e de delito do Pablo Marçal, revela que a alegada fratura de uma costela e do punho direito pela cadeirada desferida por José Luiz da Atena, nunca aconteceram. Foi tudo uma encenação de Pablo Marçal. Ele sofreu apenas lesões leves, sem indício de fratura. A informação é da jornalista Mariana Zilberkamp, da Folha de São Paulo, que afirma ter tido acesso ao laudo. Então, essa jornalista aí, a Mariana, teve acesso ao laudo, ela é da Folha de São Paulo, e ela diz que não teve fratura nenhuma. Cabe agora ao Marçal, se isso for mentira, ele mostrar, ele publicar este laudo aí, lá do hospital, para dizer que realmente ele fraturou essa costela e a mão, né, que ele está andando agora com a mão enfaixada. Mas aí, eu quero dizer o seguinte, por que o Pablo Marçal mudou de estratégia? É porque as pesquisas mostraram que depois que ele tomou aquela cadeirada de tanto provocar os adversários ali, o Pablo Marçal não teve nenhuma vantagem em relação aos demais. Ele não ganhou mais votos com isso. Muito pelo contrário, ele até perdeu votos. Porque vai causando uma certa antipatia na população, no povo que está assistindo os debates. E aí, eu tenho aqui um vídeo do próprio Marçal falando sobre este assunto. E aí, se respirar no fundo, está com problema mesmo, fazer um tratamento aqui para regenerar mais rápido. Resumindo. Você correu assim na maratona do trânsito? Olha aí, eu só precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo ali. Dava para ir correndo para o hospital. Não dá, mano. Não é insuportável. Só que aqui está o segredo. Cadeirada é um de menos do que a gente está sofrendo com esses caras. Eu tomo mais dez dessas por semana, se for o caso. Mas não a régua. Para quem não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, eu dava conta de tudo. Mas eu fiz questão de levar para sentir mesmo, de verdade. Para mostrar. Porque esse período não é um período de proposta. Aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem essas pessoas são. Eu já mostrei minha pior versão. Agora eu vou mostrar a boa. Bom, você vê aí que ele deixa muito claro que ele, segundo ele mesmo, ele teria tomado a cadeirada de propósito. Segundo ele, ele teria condições de se defender do Datena ali. Eu não duvido que teria mesmo, porque ele é um jovem, o Datena é um senhor de idade. Mas ele fala que ele poderia se defender, mas ele tomou a cadeirada de propósito. E que ele poderia, inclusive, depois ali, ter continuado no debate. Porque, segundo relatos ali de quem estava participando lá do debate, ele estava bem. Você falou que ia até continuar no debate. E, de repente, ele conversou ali com os advogados e resolveu sair de ambulância. Resolveu sair de ambulância. Só que ele estava usando ali, lá no hospital, uma pulseira na cor verde. Isso significa que ele não estava com nada quebrado, nada de fratura, nada grave. Estava apenas ali sendo observado pelos médicos. E aí ele saiu com essa versão de que teria fraturado uma costela e que teria também quebrado a mão, fraturado a mão. Então, o Pablo Marçal, ele parece, né? Não sei se ele vai desmentir, se ele vai apresentar o laudo, o laudo médico, né? Dizendo que ele realmente quebrou essa costela, fraturou essa costela. Senão, a jornalista Mariana vai passar por mentirosa se ele fizer isso. Mas, se ele não fizer, quem vai passar por mentiroso vai ser ele. Vai ser ele, porque, segundo a jornalista Mariana, lá da Folha de São Paulo, ela teve acesso ao laudo e que não teria ocorrido, então, essa fratura. E o fato dele ter mudado a estratégia durante esse debate no SBT, que ele parou um pouco de atacar os adversários e falar um pouco mais de proposta, não é porque ele ficou com medo de tomar a cadeirada, nada disso. É por conta das pesquisas que estão acontecendo e eu vou trazer para vocês aqui a notícia aqui na página da UOL. Quem está na frente para a prefeita de São Paulo? O que dizem pesquisas da semana? Essa notícia aqui é de hoje, tá? É de hoje. E aqui fala o seguinte, ó. Seis pesquisas de intenção de voto divulgadas ao longo da semana, Verita, Real Time, Big Data, AVOX, AQUEST, Datafolha e Paranapesquisas, mostraram que a disputa pela Prefeitura de São Paulo segue concentrada nos nomes de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. O que mostram as pesquisas desta semana? A grande maioria das pesquisas mostram empate técnico na liderança. Em cinco das seis sondagens divulgadas na última semana, o primeiro e segundo lugar eram disputados dentro da margem de erro por Nunes, Boulos e Marçal. Marçal lidera na única pesquisa sem empate técnico. O candidato do PRTB está isolado em primeiro lugar com 32,1% na sondagem Verita. Então o Instituto Verita está dando o Marçal com 32,1% e no levantamento tem margem de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Boulos aparece com 26 e Nunes com 18. E aí eu quero que vocês notem a diferença absurda que vai dar entre o Instituto Verita e os demais institutos. Para o Instituto Verita estar certo, todos os outros têm que estar errados, porque os outros, as pesquisas são muito parecidas, os resultados. Quer ver? Nunes está numericamente à frente em todos os outros levantamentos. Então os outros cinco levantamentos, o Nunes aparece à frente. Na pesquisa real, está em Big Data, o Nunes está com 24, o Marçal com 22 e o Boulos com 22. Na Vox Populi, o Instituto Vox, o Marçal, aliás, o Nunes está com 27,6, o Boulos com 22,9 e o Marçal com 19,8. Na Quest, o Nunes está com 24, o Boulos com 23 e o Marçal com 20. Aqui está dando um empate técnico, realmente, né? No Datafolha, o Nunes tem 27, o Boulos 26 e o Marçal 19. E no levantamento do Instituto Paraná, pesquisas, o mais recente, com 26,8% para o Nunes, Boulos tem 23,7 e o Marçal 21%. Eu não sou de acreditar muito em pesquisas, mas quando a gente tem cinco pesquisas mostrando resultados parecidos e a gente tem um Instituto Veritá mostrando um resultado totalmente diferente, eu tendo a acreditar na maioria das outras pesquisas, porque você faz ali uma média dos resultados e vai dar um resultado bem parecido ali com o que estão todos os cinco. Já o Veritá, ele sai totalmente fora da casinha, um resultado totalmente diferente, dando ali o Marçal com 32% dos votos. Então, eu acho que o próprio Marçal, ele sabe que ele está perdendo votos com essa estratégia dele. No começo, ele começou a ganhar, porque ele começou a aparecer, quanto mais ele falava dos adversários, quanto mais ele provocava os adversários, mais ele aparecia, e muita gente entendeu ele como aquele candidato perfeito antissistema. Só que depois foi aparecendo ele como um cara muito chato. Ele começou a fazer provocações tão absurdas contra os seus adversários, que acabou parte da população tendo aquilo ali como uma coisa ruim. E ele começou a perder votos. As próprias pesquisas mostram isso. E agora ele mudou a estratégia. Eu não sei se isso vai adiantar para o Marçal, porque agora ele já estava naquela situação dos eleitores dele, os marçalistas, chamarem Bolsonaro de covarde, e o Marçal é que era o fodão. E agora o próprio Marçal começa a se acovardar, ou seja, começa a parar de criticar os seus adversários. Não vou nem falar dele criticar o Alexandre de Moraes, que isso aí ele nunca fez, e nem vai fazer. Mas aí o Bolsonaro é que é o covarde, e o Marçal é que é o herói. Enfim, eu torço para que o Boulos não seja o eleito. O Boulos não sendo eleito em São Paulo já é uma vitória. Entre o Nunes e o Marçal, qualquer um dos dois que vencer por mim está tranquilo. O importante é que o Boulos não vença essas eleições. E aí a Paranapesquisas fez um simulado aqui de segundo turno, que é este simulado aqui. Vou descer aqui, aliás, vou subir aqui para vocês verem. A simulação para o segundo turno. E aqui eles colocaram três situações. Na primeira delas, o Paranapesquisas coloca um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, onde o Nunes teria 50,1% e o Boulos 32,1%. Eu concordo que isso aqui realmente, se for para o segundo turno Nunes e Boulos, parte dos eleitores do Marçal votariam no Ricardo Nunes e o Boulos então perderia. Eu acho que o Boulos não ganha de ninguém em um provável segundo turno. Aí uma outra situação é o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal. E aqui o Paranapesquisas diz que o Guilherme Boulos ganharia. Teria 43,6% e o Pablo Marçal com 37,9%. Como eu disse para vocês, eu não concordo com isso daqui. Eu acho que jamais o Boulos ganharia de nenhum candidato no segundo turno. Porque os eleitores do Nunes votariam no Pablo Marçal para não verem o Guilherme Boulos eleito. E numa terceira situação, o Paranapesquisas coloca Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Onde Ricardo Nunes teria 52,3% e o Pablo Marçal 27,4%. Nesse ponto aqui eu até concordo, porque os eleitores do Guilherme Boulos, parte deles que não votar ali nulo, vai votar no Nunes por conta do ódio que eles sentem do Pablo Marçal. Isso aqui faz sentido realmente. Então é isso aí. Eu acho que o Pablo Marçal, ele deu uma mudada na estratégia por conta das pesquisas, onde ele acabou perdendo. Ele tem pesquisas internas, tá gente? Ele faz pesquisas, ele contrata ali, a equipe dele contrata institutos ali para fazer pesquisas internas para eles. E ele sabe, ele sabe, o Pablo Marçal sabe que essa estratégia que ele estava usando, ela teve um resultado positivo até uma certa altura, só que chegou num ponto onde começou a ficar muito maçante para quem está assistindo os debates, ver ali o Pablo Marçal atacando demais os seus adversários. E isso aí começou a fazer ele perder votos ao invés de ganhar. E aí ele mudou de estratégia. Se vai ser, se vai dar resultado para ele, resultado positivo para ele, essa mudança de estratégia, não sei. Eu acho até que não vai ter. Eu acho que ele está muito perto das eleições, e eu acho que dificilmente o Pablo Marçal vai reverter essa situação. Então eu acho que o favorito hoje para as eleições de São Paulo é sim o Ricardo Nunes, eu acho que é o Ricardo Nunes o favorito. Se der segundo turno e o Ricardo Nunes estiver no segundo turno, seja com quem for, ele vai ser eleito. Para o Marçal ter alguma chance, ele teria que ir para o segundo turno com o Boulos, que aí sim os eleitores do Nunes votariam no Pablo Marçal e ele seria eleito. Eu acho difícil esse cenário acontecer, mas nada é impossível. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem novamente, se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, deixem seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri